AUTODOC Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição ATTODC 4. Instale o colletivo de outubro de ruro de abril. 5. Arrete o colletivo de portafolho. 6. Retire o colletivo de braços de burros. 5. Instira um do caça de um som. Seja o motorista um. Seja o motorista em um despejo. Coloca o AUTODOC recomenda Adriana Zanotto